Casamento, desejo e sexo. É possível essas três coisas andarem juntas? No começo de uma união, quando tudo é descoberta, o desejo parece maior. À medida que os anos passam, ele parece diminuir. Aprofundar uma relação significa podar a sexualidade? Como resolver esse conflito? O psicanalista Ivan Capelato nos ajuda a encontrar a chave desse enigma. O casamento é um jogo de angústias constante. No meio das angústias existe prazer. E o prazer, às vezes, não é o sexo. O prazer, às vezes, é a ideia de conceber a construção de uma casa. O prazer, às vezes, é, no sábado de manhã, sair juntos pra escolher um sofá. O desejo é aquela coisa psíquica que o sujeito humano desenvolve pra buscar o objeto perdido, o objeto da falta. Lembre-se que a marca do sujeito humano é a falta, a angústia. O desejo é essa coisa que nasce em nós e que nos leva a buscar o objeto perdido. Qual é o objeto perdido na nossa vida? Nós não sabemos. É um objeto que nunca houve, um objeto que nunca foi. Mas nós nascemos com a sensação de que nos falta algo. E nós, então, iniciamos a busca. A busca desse objeto que sempre está no outro. Então nós vamos imaginar aquele sujeito que usou seus desejos pra construir aí sua profissão, sua sobrevivência, seu dinheiro, seu espaço. E agora continua faltando alguma coisa, tá faltando uma mulher na vida dele. E ele vai em algum lugar e um olhar pra alguém especial. O que é especial em alguém? É o cabelo? É o nariz? É a forma de olhar? É a forma de falar? É a semelhança com alguém da história? É um fator inconsciente que dificilmente a gente apreende isso. Mas tem lá alguém que, à primeira vista, parece ser o meu objeto perdido, meu objeto de amor, meu objeto de preenchimento. Esse sujeito vai conhecer essa mulher, essa namorada, essa parceira, essa companheira. E, no conhecimento, eles vão começar a discutir, a falar, a construir as suas diferenças. As suas diferenças. E quanto mais essas diferenças aparecerem, maior é o desejo que o sujeito tem sobre o outro. Maior é o desejo. E aí eles se casam, imaginando que essas diferenças vão continuar, mas acontece um fenômeno natural, necessário e complicador. O que é o casal, para poder sobreviver como casal, dentro de um casamento e dentro de uma casa, eles começam a fazer adaptações. Um vai cedendo algumas coisas para o outro. E aí o mistério, o mistério da diferença, começa a parar de existir. E aparece no sujeito desejante a sensação que aquilo que eu desejava, eu já conquistei. E eu continuo sentindo a falta. Alguma coisa continua me faltando. O desejo, ele é interminável. Ele não para. O sujeito humano é um sujeito desejante. E sempre, por mais que ele produza, por mais que ele faça, alguma coisa fica faltante e essa falta nunca é preenchida. Os objetos de desejo podem ser quaisquer objetos. Nós podemos fazer quaisquer escolhas. Inventamos com isso o consumismo. Inventamos com isso a sociedade de consumo. Nas relações afetivas, o desejo, ele pode ser extremamente fatal, mortal. A sexualidade é um ato instintivo dos sujeitos vivos e principalmente do sujeito humano. Antigamente, o sexo era uma maneira de se procriar e passou a ser também uma maneira de diminuir a angústia. Quem tem filhos pequenos, saudáveis, já deve ter se assustado de ver uma criança de dois, três anos, iniciando um processo masturbatório intenso, intenso. E passa pela cabeça dos pais, dos professores, um monte de ideias. Será que essa criança foi abusada? Será que ela viu os pais? A angústia controla a nossa sexualidade. Quanto maior a angústia, maior a necessidade da gente ir atrás do gozo, que é o fim da nossa sexualidade. Eu acho que para nós leigos aqui tem uma dificuldade de entender melhor o que significa a palavra angústia. Explica melhor para a gente um pouco a questão da angústia. A angústia é, como eu disse, a base da vida. A base da vida e a vida humana não escapa disso. A falha fundamental da ideia do homem como um ser o dono do mundo, o filho de Deus, o filho do Criador, o que vai tomar posse e vai ser feliz com isso. É a falha, é a busca incessante de algo que me falta e que eu não sei o que é. É a busca de um objeto perdido que eu nunca perdi, que eu não sei o que foi. Que é o que antigamente alguns psicólogos, alguns filósofos, alguns religiosos chamavam do drama da existência. Essa é a coisa, é a coisa do homem. Para que eu sirvo, de onde eu venho, para onde eu vou, o que me basta, o que vai me bastar, o que vai me completar. A tentativa de deter o tempo, a tentativa de, com a ciência, arrumar respostas, é o enigma da existência. É possível um casal manter uma relação de casados, manter um tempo juntos, sem perder o desejo. E sem perder a sexualidade, o casamento hoje não é mais um fato social. A gente não casa mais para manter riquezas. O casamento é um fato psicológico. É um sentimento, é uma angústia de poder repartir a vida com alguém e preencher essa angústia. É uma escolha. Essa escolha pode ser narcísica, mas é uma escolha. Ela pode ser doente, pode ser uma escolha, eu posso escolher alguém a quem eu domino, eu posso escolher alguém que vai me dominar. Não importa como ela vai ser feita. O que importa é que ela é feita em nome da angústia. O casamento é a união entre diferenças. E o que acontece entre nós é que a gente começa a tentar diminuir a diferença. E começa a trazer para dentro do casamento uma coisa que eu chamo de o amor homossexual. O que é o amor homossexual? É o amor entre iguais. Entre iguais. Iguais não se desejam. Iguais não se desejam. O que é o amor homossexual? O amor homossexual é o amor de dois sujeitos tão parecidos, tão parecidos, que eles... Um não pode suprimir, um não pode suprir a falta do outro. Eles têm as mesmas angústias e os mesmos desejos. E eles começam a morrer. E às vezes isso acontece por esse casal ter sido invadido. Por falas, por discursos de que alguém... Eles têm que ser iguais. Eles têm que ter o mesmo objetivo. Eles têm que olhar para o mesmo lugar como uma coisa inteira. E aí eles perdem o desejo. Perdem tanto o desejo que para eles poderem se resgatar. Às vezes um deles adoece. Às vezes eles se separam por um tempo. Ou às vezes eles se separam definitivamente. A diferença é a marca do desejo. O estabelecimento, numa relação a dois, da diferença é a marca do sagrado. É a marca do mistério. Saberem-se diferentes, saberem-se com desejos diferentes e poder haver respeito em cima desse desejo é o que mantém um casal junto. A ilusão de que um novo casamento, que uma nova união vai reparar essa falta é muito complicado. Porque o novo é diferente. E depois ele se torna conhecido, previsível e igual. E o desejo acaba. A sociedade contemporânea coloca sobre nós a ideia do ser desejante incompleto. Então eu saio à noite e procuro, 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 encontro aquilo que eu acho que eu desejo, curto um pouco aquilo e depois me afasto. Hoje as pessoas têm fugido dessa comunhão, dessa unidade, desse namoro, desse casamento, por perceber o quanto ele termina, o quanto ele é falho, o quanto ele dói, o quanto ele machuca as pessoas, o quanto ele agride a individualidade das pessoas. Mas que isso não é uma verdade completa. A verdade completa é que duas pessoas podem passar o resto da vida juntas. Se continuarem mantendo as diferenças, respeitando as diferenças. A tentativa de equilibrar uma relação, de harmonizar uma relação, é o segredo da destruição de uma relação de casal. A morte do desejo é a morte da vida. A morte do desejo é o início da indiferença. Na história nossa, de mulheres ou homens, fica muito claro que você sempre quer dar ao outro o perfeito. Quer dizer, eu vou fazer o que ele gosta, eu vou ao passeio do domingo, ao futebol, vou achar ótimo ele jogar futebol. Porque dessa forma, eu vou estar sendo condescendente, tranquila, eu não vou discutir. Então, fomos todas preparadas para que isso, a gente acredita nisso. E não nesse outro lado, de não gostar, de não deixar. Então, quando você, durante todo o que você me disse, que quando você começa a ficar igual, você perde o interesse. Mas a tentativa do casamento é achar que o igual vai fazer que se perdure a emoção ou aquela relação. Como é que é isso? Existe uma ilusão, uma ilusão que talvez as psicologias, as pedagogias, as fórmulas pedagógicas trouxeram. E a gente ainda não conseguiu escapar disso. Por isso é tão difícil a compreensão do pensamento psicoanalítico, entende? A psicanálise nos joga para o real, o real do que nós somos. E o pedagógico nos leva para um romantismo tolo. Eu tenho uma classe de crianças diferentes. E vou ensinar o método... Não queria citar, o método construtivista. E são crianças diferentes. Mas o método eu vou usar como se fossem iguais. Aí começam a aparecer as diferenças. E aí eu começo a tirar as diferenças. Mando um para o pedagogo, outro para o psicólogo, outro para o veterinário. Percebe? Eu não... Isso. E aí... Aí você começa a perceber o esforço que todo mundo passa a ter para ser igual, para poder caber dentro da cápsula. Então, esse é um crime. Um crime, né? Então, o igual, o igual é um terrorismo que a sociedade faz e fez com vocês, mulheres. E hoje está fazendo conosco os homens. A ideia da igualdade, a ideia fere a ideia da liberdade, fere a ideia da identidade psíquica. Casais saudáveis, que como eu disse, fazem parte de 5% da população vivente nesse planeta. Casais saudáveis, quando começam a respeitar as suas diferenças e a colocar o desejo em outras coisas, por exemplo, ter um fato comum. O sábado, para procurar o sofá, que cada um quer um sofá diferente, e buscar um sofá que seja diferente dos dois. Esses casais começam a ser parceiros e começam a perceber que a sua sexualidade, a sua vida sexual, começa a diminuir. E aí, ela se dá conta, num sábado de manhã, que faz três semanas, que eles não se tocam sexualmente, que eles não dormiram de mão dada, andam de mão dadas. E aí, ele ajuda ela a botuar o sutiã nela, né? Ela ajuda ele a... Ela ajuda ele a escolher a roupa, e ambos sentam com o filho para discutir a escola, e são parceiros. E dormiram com um selinho. Dão um selinho e dormiram. E aí, vem uma dúvida, né? Acabou o desejo? Essa sexualidade está frágil? Não. Essa sexualidade começou a se fazer em outro lugar. E o desejo, o desejo do gozo, o desejo do sexo, o desejo do corpo, como fica? Fica, de repente, num domingo que apagou a luz, a televisão desligou, o filho não pôde voltar, e, de repente, eles ficam de mão dada, sem ter muito o que fazer, e... E nasce, naquele escurinho, um namoro, nasce, renasce um cheiro, renasce um toque, e, de repente, renasce um sexo gostoso, profundo, mas que não pode ser discutido. Por que nós não podemos fazer sexo todo dia? Porque esse desejo foi para outro lugar. Existem casais que fazem sexo todo dia? Existe. Durante... Já estão casados há mais de seis meses e continuam fazendo sexo todo dia? Existe. O que aconteceu? O que aconteceu com esse casal? Eles mantêm o desejo do casal ligado ao corpo e sonegam, um ao outro, o desejo de cada um sobre coisas externas. O marido faz as coisas dele, a esposa faz as coisas dela e eles reduzem seu desejo ao nível do corpo. É uma maneira de viver? É uma maneira de viver. Está errado isso? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que... A substituição de objetos de desejo não resolve a vida humana. Algumas pessoas sobrevivem assim, trocando objetos de desejo, Mas, o grande desejo, o desejo fundamental, diz Lacan, de um sujeito humano, é ser desejado pelo outro. O desejo fundamental, o pai de todos os desejos, é o desejo de ser desejado pelo outro. E isto pode acontecer dentro de uma relação de casamento. O desejo pelo outro, segundo Lacan, não significa atração sexual. Significa que desejamos pelo olhar do outro, desejamos o que os outros desejam. Formamos um sentido de nós mesmos no reflexo que vemos no outro, como num espelho. Nesse reflexo, aprendemos a desejar. Os objetos são amados quando nos aparecem como uma promessa de completude, uma luta inalcançável pelo que nos falta. Então, eu vou contar pequenos gestos, pequenos atos, pequenos princípios que mantêm uma relação viva e não tratem isso como receita, tratem isso como a maneira de existir de algumas pessoas. Imaginem uma cena ridícula, de fundo de quintal. A esposa, que espera o marido chegar, porque ela quer pôr um pinguim em cima da geladeira. Um pinguim de louça. E ela quer saber, junto com ele, que lado que ela põe o pinguim. A decisão de pôr o pinguim já está tomada. Mas ela quer com ele... E ele, nesse momento, que nem queria pôr o pinguim na geladeira, porque ele vai ter que tirar o símbolo do Corinthians de lá, ele se sente necessário e suficiente para poder participar de um desejo dela. Eu vou usar um termo aqui. Isso é tesão. Como é tesão àquela senhora de 78 anos, que comprou uma cinta-liga, número 64, e esperou seu marido. E ela fez uma coisa para ele olhar, né? Ela fez uma coisa que ela nunca tinha feito. Ela foi a favor de um desejo dele por ele. Mesmo que ele não consiga, o tesão está feito. Ela fez uma oferta, colocando ele como partícipe disso. Isso é tesão. Isso é a manifestação psíquica de um desejo pelo outro. Aquele marido passou, na 13 de maio, aqui em Campinas, num camelô, e viu um chaveirinho de bruxa, uma bruxinha com uma vassourinha, lembrou da esposa e levou para ela o chaveirinho. Embora seja irônico, embora seja irônico, aquele símbolo é uma maneira de tê-la como objeto fundamental de desejo na sua vida. A manutenção de uma união, seja qualquer casamento entre um homem e uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, entre pai e filho, entre amigos, a certeza da sobrevivência dessa relação é a capacidade de que o outro continue a se sentir. um objeto de desejo, que pode ser sexual também, também. Às vezes a gente se surpreende quando a gente escuta histórias complicadas daquele senhor que arrumou uma amante. E ele tem uma bela mulher, uma linda mulher. Miss Silicone, ela é linda, linda, linda. Tem uma bunda linda, uma perna linda, seios lindos. Mas ele não consegue transformá-la mais, nem o seio, nem a boca, nem a língua, nem as nádegas, nem as curvas, em zonas erógenas. Ele não consegue erotizá-la. Ele não consegue... E ele arranjou uma amante que é feia, que é gorda, que é pobre, que é suja, que é... E que o trouxe até a sua casa porque ela descobriu que ele gosta de pulenta. E ela fez uma pulenta para ele. Isso. Nós rimos exatamente da pequenins que isso tem. Mas, na medida em que esse sujeito sente que um desejo seu passa a fazer parte da vida do outro, ele se sente desejado. E quando a gente se sente desejado, não importa qual é o objeto desejante. O narcisismo acaba. Então, o objeto não precisa ser belo mais. O objeto precisa ser íntegro. Íntegro. Eu, às vezes, digo aos pais que viajam muito e ficam muito longe dos seus filhos, que quando eles saírem do avião, que eles peguem do avião a maletinha com a comida, o guardanapo do avião, a pazinha que ele mexeu, o uísque dele, e leve para o filho. E diga, trouxe isso para você. E esse é o presente mais lindo que uma criança pode ter de um pai, porque ela se sentiu desejada no momento de prazer dele. Então, vamos considerar assim, a partir do momento que as pessoas podem continuar desejando o seu parceiro, mesmo com a diminuição do desejo sexual, mesmo com a diminuição de algumas parcerias, mas, em algum lugar, de alguma forma, o outro continua sendo objeto de referência. Então, o marido está na fila do futebol, vai assistir Corinthians e Santos. E tem um monte de gente jogando pedra e brigando, e ele pega o celular e liga para a sua esposa, e diz assim, bem, bem, está com raiva porque ele saiu obrigado de casa. Ele liga para ela de volta e fala, ó, está tendo confusão aqui. Você acha que eu volto para casa? E não importa o que ela fale. Ela pode ser uma homicida e diga, não, fique aí, bem. E pode ser uma esposa cuidadosa e diga, volte-a para cá, que você vai se machucar. Este ato de torná-la importante na sua angústia, é transformá-la num objeto de desejo. A mágica da permanência das relações afetivas, a mágica da permanência das uniões, não é a sexualidade que continua, não é as surpresas que se fazem, mas é a manutenção do mistério e do sagrado. Por que esse sujeito, com quem eu convivo há tanto tempo, continua sendo referência para as minhas coisas? Faz seis meses que a gente não se toca sexualmente, mas todo dia, todo dia, nós nos relacionamos em função dos nossos desejos. Vocês não imaginam o que significa... Está boa essa roupa, bem? Não tem importância que resposta venha, porque vocês vão imaginar que como essa relação é cheia de angústia, é cheia de angústia, a agressão, a ironia, o sarcasmo fica presente junto. Mas, no momento em que um torna o outro referência para isso, essa vida afetiva vai continuar. Assim como uma união não permanece igual ao longo dos anos, os desejos também se transformam. Sexo, desejo e casamento podem andar de mãos dadas, ainda que existam desencontros pelo caminho. Sublimar os desejos é o ponto vital de um relacionamento. A indiferença, ao contrário, é a morte da união. Com a palavra, o psicanalista Ivan Capelato. O que destrói essa vida afetiva? Então, vamos voltar. A indiferença é quando um dos parceiros começa a se casar com alguém diferente deles. A esposa que volta a se casar com a própria mãe e começa a querer ser desejada pela mãe de novo e para de tornar o marido objeto do seu desejo. Para de consultá-lo. Ela está nervosa com o filho e liga para a sua mãe. Esse casamento acabou. Um dos parceiros que faz o casamento com os filhos. Então, a esposa que chama o filho para perguntar se ela está bem ou que chama o filho para discutir que se compra lençol, abóbora ou preto para a cama dele. Esse casamento acabou. E acabou também a vida do filho, que não vai conseguir sair desse casamento. Nem com a morte da mãe. Que é a prevalência do incesto. O incesto impede o desejo do casal. Quando um filho se torna mais importante para alguém do casal, do que o casal, nós temos uma relação incestuosa. Mas os filhos não são importantes, são muito importantes. Só que eles são angústias, ambulantes, de todo dia, para os pais. Para os pais. Quando a mãe deixa de ser mãe e passa a ser parceira do filho, nós temos a morte do casamento. Quando a mãe, quando a esposa deixa de ser esposa e passa a ser novamente filha da mãe, a morte do casamento. A mágica da vida é justamente transformar tudo isso num processo lindo. O processo que nos torna verdadeiramente humanos, que é a sublimação. O sublime. O sublime. Essa é a minha esposa. Essa é a minha esposa. Que está aqui e que de vez em quando se lembra de mim e fala, conserta a janela que eu não consigo. Ou troca o gás. Ou o gás, o gás bujão. Troca. Não troca de gás, troca o gás. Troca, troca, ponha o galão de água no... Estas coisas, elas são coisas sublimes. São coisas que vão gerar o mecanismo de sobrevivência da nossa espécie, se a gente for inteligente um dia, que é a sublimação. Sublimação é o processo inconsciente pelo qual impulsos primitivos são transformados em comportamentos aceitos socialmente. Lacan fez da sublimação o ponto-chave da sua teoria. Para Lacan, nossos desejos caminham em busca do sublime, numa viagem com ponto de partida, mas sem ponto de chegada. Jamais eu vou atingir o objeto ideal. Não existe o objeto ideal. Não existe o homem ideal. Não existe a mulher ideal. Eu conheço casais que se separam. Para manter o desejo de um pelo outro. E se vocês conhecem casais separados, vocês devem observar que eles nunca se separam. Um sabe da vida do outro mais do que se estivesse morando junto. E eles transformam, às vezes, essa coisa do desejo em litígio, que vai mantê-los mais próximos ainda para o resto da vida, até que a morte os separe. O sublime, a sublimação, é aceitar a impotência de que não existe o objeto ideal. Eu já escolhi o objeto ideal. Quando eu namorava essa mulher, quando eu namorava esse homem, eu fazia poesia para ele, fazia poesia para ela, guardava meus mistérios, minha virgindade, nosso sexo. E hoje, isso acabou? Não. Isso se transformou. E eu não aceito essa transformação. Eu não consigo assumir a impotência dessa transformação. E volto, regrido, para um jogo narcísico. E volto a olhar para o belo, para a bela, e imaginar que aquilo vai me preencher. A sublimação é o mecanismo mais saudável que uma vida humana pode produzir. Que é aceitar a impotência. Aceitar a falta. A eterna falta. E construir dentro daqui, esse é o filho que eu tenho, essa esposa que eu tenho, esse é o marido que eu tenho. E construir dentro disso, novos mistérios. Novas, um novo sagrado. E isso só se consegue quando a gente pode voltar a desejar o outro, mesmo que não seja através do sexo. Mas também, mas mesmo que não seja através do sexo. Alguns casais conseguem voltar a fabricar desejos, tendo metas novas, juntos. Alguns casais conseguem fabricar desejos, tendo metas novas, sozinhos. Mas incluindo o parceiro. O que eu vou falar é ridículo de novo. Mas é sublime. A esposa resolveu voltar a estudar. E ela não tem tempo, porque ela tem que cuidar da casa, dos filhos e disso, daquilo. E ela pede ajuda para o marido, que datilografe no computador os seus trabalhos. E ele, cansado, com raiva, que saco, porque que voltou a estudar, vai e faz isso. E no final de alguns tempos, ela dedica a tese a ele. Ao meu marido, que hoje está com ler, com lesão do esforço repetitivo, e que me ajudou. Vocês vão dizer, mas Ivan, isso não é uso? Não. Isso é o sublime. Esse é o sublime. Essa é a sublimação. É tornar o outro próximo, nas minhas coisas. E é isso que nós deixamos de fazer. Deixamos de fazer. Por medo, por indiferença e por imaginar que eu escolhi errado. Eu escolhi errado. Casei errado. Casei iludido, como todos nós casamos. Ninguém casa sem estar iludido. Qual é a ilusão? A ilusão é que aquele é o objeto final da minha escolha. Essa é a grande ilusão. Ainda não sou casada. Mas a questão dos... Não vai desistir também, por causa disso? Não, ainda não desisti. Só que eu acho que essa questão da sexualidade, para mim é algo que, para a geração que hoje, assim, né, vamos dizer, ainda está procurando um casamento, é algo que pesa muito nesse sentido contrário, né? De que a impressão que dá, assim, não basta você ser boa de cama ou ter um... Você precisa ser a melhor na cama, né? Existe um apelo a essa questão da sexualidade que eu acho que é muito forte. Né, assim, então é, assim, tá ligado, é chicotinho, é, né? Assim... Mas existe também, assim, hoje, uma baliza... Assim, o amor muito balizado a isso, né? Assim, poxa, como que você vai... Namorou seis anos, acabou o tesão, mas você vai casar com uma pessoa que não sente mais tesão. Mas como balizar quando isso passou a ser sublimado de outra forma e quando isso, de fato, é a forma, assim, poxa, acabou, né, a sexualidade ou isso foi sublimado de outra forma? Como diferenciar isso? A sociedade hoje apela para o seguinte, o prazer ficou no lugar do sublime. O gozo ficou no lugar do sublime. Então, como você falou, as mulheres hoje têm que ser boas de cama, o homem tem que ser bom de cama para que haja prazer. E a questão do amor, e a questão de pertencer ao outro, lembra? Vou falar de novo de Lacan. O que a gente busca? A gente busca ser desejado pelo outro. Esse desejo pode estar no erótico, mas pode estar também em outro lugar da vida, do corpo, da parceria. Eu conheço casais que nem sabem que são casais e que namoram nem sabendo que são namorados e que se dizem bons amigos. E que são o melhor casal que eu já encontrei na vida, embora ela tenha um namorado. Só que quando ela entra em angústia, ela liga para esse sujeito, que é o que ela ama. Mas ela não se dá o direito de assumir isso. Casais que já fizeram tudo na cama, com chicotinho, sem chicotinho. Dê um pulinho lá no site do Futura para votar, futura.org.br. O resultado a gente vê no final do programa. Guarda um instante, porque o Sala de Notícias em Debate volta já.